Eu gostava muito de Exatas deixar sempre um resumo de questões resolvidas, selecionando uma questão por tipo de cobrança, né, pra deixar aquela receita de bolo, porque aí eu revisava sem resolver a questão, revisava assim, leio o enunciado, calma aí, como é que faz isso? Ah, beleza, esse caminho aqui, passo um, dois, três, próxima, né? Que de uma certa forma, talvez daria pra ser algo mais próximo aí. Mas falando aqui, eu te escutando, me deu uma, assim, um clique, né, de uma coisa muito parecida é o caderno e-book de mil e uma questões, né, VOF, que você transforma as questões e vai colocando ali de uma certa forma coloca de uma certa forma o conteúdo ali, só que não cadastrada com essa precisão do Anki, né, de também de utilizar ele depois com a precisão da tecnologia que fornece, mas de uma certa forma é parecida a ideia, né, do Estudo Ativo, né, de ter só enunciado rápido e a resposta rápida, né? Sim, a gente sempre fala muito isso, né, o Anki tem que ser uma coisa mais papum, mais dinâmico, né, porque tem muita gente que chega, faz um caso de, ah, o que é o direito tributário, o que é a limitação condicional, o poder de tributar, são perguntas muito subjetivas, né, muito, pô, não tem uma resposta certa, né, existem milhares de respostas certas pra essa pergunta, e a gente gosta sempre de uma coisa mais objetiva. E, por outro lado, muitos cartões certos e errados, como você citou, a gente também não pode exagerar nesse sentido, porque você também reduz as respostas certas, assim, a sua chance de acertar a 50%, então, assim, a sua chance de errar a 50%, então, também fica muito fácil, se você ficar um pouquinho de preguiça de tentar puxar a informação, mas só você chutar, porque você já tem 50% de chance de acertar, então a gente evita também usar muitos cartões de certo e errado. É sempre equilíbrio, né, existem, por exemplo, o CESP, tem algumas assertivas que ele sempre repete que, cara, ninguém entende direito, nem os professores entendem direito, mas ele sempre fala que aquilo ali é uma verdade, aí vale apenas fazer um cartão certo e errado, por exemplo. Enfim, aí, cara, é o, a experiência, né, de eu usando a ferramenta, estudando pra concursos, vai dizendo aí como que você vai, você vai caminhando, né, por isso que a gente sempre fala, né, que o concurso não é estar pra escola, pra faculdade, nada disso, né, sempre tem suas especificidades, mas é, mas é no sentido, sim, o certo e errado é o estudo mais ativo, né, você tem que puxar a informação da sua cabeça, enfim, é em linha, sim.